Fala, meus amigos e minhas amigas! O jornalista Igor Gadelha, do site Metrópolis, fez uma revelação que chamou a atenção da internet nesta quinta-feira, dia 3 de julho de 2023. A reação de Bolsonaro ao tomar conhecimento da operação da Polícia Federal que pegou a sua ex-aliada, ou aliada, sei lá, Carla Zambelli, e o hacker Walter Delgatti Neto. Lembrando que o Bolsonaro vai ser chamado pela Polícia Federal, viu? Já está confirmado, vai ser chamado para prestar depoimento. E o advogado Ariovaldo Moreira, doutor Ariovaldo, advogado do Delgatti, afirma ter provas e que o seu cliente pode sim fazer delação premiada. Entrevista do advogado foi prestada na TV 247. Curtam esse vídeo, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal Portal Clique Política. Vamos bater a meta dos 700 mil inscritos. Rapaz, Bolsonaro, quando soube, segundo Igor Gadelha, da operação que pegou a Zambelli, esculhambou, escrachou. Não com a Polícia Federal. Não com o ministro Alexandre de Moraes. Escrachou com a Zambelli. Ao saber da notícia, diz Igor Gadelha, Bolsonaro teria classificado a Zambelli como maluca, inconsequente, tóxica, dentre outros adjetivos. E pelo que nós conhecemos o Bolsonaro, pelo seu palavreado, viu, pela sua maneira de se comunicar, se ele já fala aquelas coisas que ele fala ao vivo, imagina na interna, hein? Os nomes feios e tudo mais. Só basta a gente pegar aquela reunião do dia 22 de abril, lá, que o Mora acusou ele de interferência na Polícia Federal, o tanto de palavrão dele, do Paulo Guedes, daquela turma toda. Bolsonaro também voltou a citar Zambelli como uma das principais responsáveis por sua derrota para Lula na eleição de 2022. Para o ex-presidente, o episódio em que a deputada apontou a arma para um apoiador de Lula na véspera do pleito afetou muito o seu desempenho eleitoral. O Igor Gadelha acrescenta, Apesar dos comentários dos bastidores, Bolsonaro foi aconselhado por auxiliares e aliados próximos a manter distância pública de Zambelli e do caso dela. Por hora, o ex-presidente que está em Brasília deve evitar fazer comentários sobre a operação. Irritação com Valdemar. A matéria ainda diz o seguinte, O entorno de Bolsonaro também demonstrou irritação com o fato do presidente do PL, Valdemar da Coxa Neto, ter saído em defesa de Zambelli. Na avaliação de auxiliares do ex-presidente, Valdemar demonstrou novamente não estar alinhado com Jair Bolsonaro. Vocês anotem aí, essa eleição em São Paulo, agora de 2024, vai ser o grande estupim para um rompimento do Valdemar com Bolsonaro. Porque o Valdemar, a Prefeitura de São Paulo, é o terceiro orçamento da República. Ela só perde para a própria República, para o governo de São Paulo e em terceiro lugar vem a Prefeitura de São Paulo. Então, esse Ricardo Nunes, ele está lidando com muito dinheiro, é uma estrutura muito forte. O Valdemar está deslumbrado com essa estrutura. O Valdemar fala em candidatura de centro, candidatura de centro, candidatura de centro. Aquele discurso que não colou em 2018, que não colou em 2022. Você vê, em 2018, o pessoal polarizou. Houve a polarização de quem? Do PT e Bolsonaro. O PT representado por Fernando Haddad, porque Lula foi impedido de disputar, e a extrema-direita por Bolsonaro. Em 2022, também houve a polarização. Lula versus Bolsonaro. Democracia versus barbárie. Então, talvez, esse discursozinho de candidatura de centro não dê certo. Não dando certo, o Boulos vencendo a eleição, Bolsonaro vai culpar quem? Valdemar da Costa Neto. Você vê uma pesquisa que foi divulgada recente, o Boulos está com 26% das intenções de voto, e quem aparece em segundo lugar é Eduardo Bolsonaro, com 18% das intenções de voto para prefeito de São Paulo. Esse Ricardo Nunes caiu de paraquedas. Eu estou pegando aqui um exemplo dessa briga de Zambelli para chegar na questão do Valdemar e do Bolsonaro. Ricardo Nunes era vice-prefeito, parece que era vereador, conheço muito bem a trajetória dele, camarada completamente desconhecido, foi seu vice do Bruno Covas, o Bruno faleceu, né, por conta da doença, do câncer que enfrentava, lamentavelmente, partiu muito jovem, e o Nunes assume a prefeitura de São Paulo. Então, o Valdemar está deslumbrado com essa estrutura. Mas, se perder a eleição, amigo, o bicho vai pegar. Podem ter certeza disso. Você viu o Ricardo Salles? O Ricardo Salles já está detonando o Valdemar da Costa Neto, dizendo que é coisa de centrão e tal, dizendo que o Boulos vai atropelar o Ricardo Nunes, e eu espero que atropele mesmo, e torce para que isso ocorra, vou torcer firmemente para que isso ocorra, para que nós livremos São Paulo, do fascismo, da extrema direita, dessa direita que quer ser a direita limpinha e cheirosa, e que de limpinha e cheirosa não tem nada. Essa é que é a verdade. Tá certo? Forte abraço a todos vocês, a luta continua. Thaís Zambelli, levou chumbo, viu? Bolsonaro lhe esculhambou. Quem está dizendo é o colunista Igor Gadelha, do Metrópolis. Forte abraço a todos vocês, e a luta continua.